Alô, alô, queridos amigos, amigas, aqui do meu canal do YouTube, sexta-feira, Arquivo MR. E o vídeo de hoje é uma homenagem, tríplice homenagem. Homenagem a uma trinca de ídolos, de grandes artistas. Porque vocês vão assistir um vídeo extraído do show da Trinca de Asas, o show que fiz em 2017, eu, Gilberto Gil e Gal Costa. E no vídeo específico, uma homenagem, pois naquele dia, naquele 4 de agosto de 2017, Luiz Melodia veio a falecer. E estávamos ali, né, fazendo, acho que se não me engano, o segundo show dos dois que fizemos em São Paulo. Muito impactados e tristes pela morte do Melodia, resolvemos homenageá-lo cantando a música Pérola Negra, uma de suas pérolas, do seu repertório. Como vocês vão ver ali no vídeo, Gal foi quem lançou essa música no seu disco Fatal. Ela, inclusive, menciona ali. E aproveitando, né, vocês sabem que Arquivo NR tem a parceria com a Music Dots, e nós estamos falando muito de pestana, né. E nessa música, o tom que eu vou tocar está alto pra mim, que é o tom da Gal, né. Tente passar pelo que estou passando Tente me amar, pois estou te amando Não, acho que não sei se é a letra Tente me amar, pois estou te amando B, te amo Nem sei se te amo Então, vocês estão vendo uma quantidade de pestanas que tem aí, aqui, né. E a pestana, pra quem toca violão, é um negócio difícil, é uma das conquistas. Então, meu parceiro Music Dots está fazendo um negócio sensacional, que é o acampamento do violão. São cinco dias de imersão, né. Você vai aprender a dominar essa pestana. É 100% online, 100% de graça, as inscrições foram prorrogadas e vão até o dia 23, o link está aqui embaixo. E daí você pega e aprende a ver o vídeo, aprende a tocar essa música cheia de pestanas. Então tá, era isso. Ao Luiz Melodia, tá. Seus discos, sua voz, suas composições. Presto aqui minha homenagem, mais uma vez, Gil e Gal, também. Artistas que engrandecem o Brasil. Ok? Semana que vem. Semana que vem. Semana que vem. Hummm. Semana que vem. Mais uma surpresa. O vídeo de encerramento do Arquivo NR, que foi uma ideia que nós tivemos para trazer mais informação, entretenimento, distração, música, pra vocês durante a pandemia. Mas agora nós vamos interrompê-lo. Portanto, esse é o penúltimo. Semana que vem. Qual será o último? Mande uma sugestão. Arquivo NR. Esse cara, eu amo demais, eu amava demais. Luiz Melodia, que nos deixou hoje, nos faz uma profunda falta, uma imensa falta. E eu lancei essa canção dele. Estreiei no Fatal. E essa canção se tornou um grande sucesso. Então, ele sugeriu que fizéssemos e a gente passou hoje à tarde e vamos fazer. Tente passar pelo que estou passando. Tente apagar este teu novo engano. Tente me amar, pois estou te amando. Baby, te amo, nem sei se te amo. Tente usar a roupa que estou usando. Tente esquecer em que ano estamos. Arranje algum sangue, escreva num pano. Pérola negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Como prova de amor, mostre teu novo canto. Escreva num quadro, em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, te amo. Tente entender tudo mais sobre o meu sexo. Peça meu livro, querendo te empresto. Se entere das coisas, sem haver engano. Baby, te amo, nem sei se te amo. Tente usar a roupa que estou usando. Tente usar a roupa que estou usando. Tente esquecer em que ano estamos. Arranje algum sangue, escreva num pano. Pérola negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Como prova de amor, mostre teu novo canto. Escreva num quadro, em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, te amo, te amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo. Sexo, sexo, peça meu livro, querendo te empresto. Se entere da coisa, sem haver engano. Baby, te amo, nem sei se te amo. Baby, te amo, nem sei se te amo. Baby, te amo, nem sei se te amo. Baby, te amo, nem sei se te amo, nem sei se te amo. Luiz Melodia, de pé, de pé, de pé. Pequei, de pé, de pé. Mega de pé. Obrigado.